Música Põe lhevaçam Izaia Prawadichapustak antlevasam Puleya ho mazhe sevak Havtaka samaran dothta Ho mazhe vincean kadlolo Tače te mazhe otmo santa sta Tače dhave mazhe otmo gala Laasrang to nid hatto lo To bom mar sona Wa aplata lo ubar sona Rastan to aplata lo aikong dion sona Chancelo chivo to mort sona Menminti war to pal won sona Karends to nid hatto lo Tače nid stapit karisar To toksona vodamsona Vip tachishikoneche war palet asat Havet selespanan tukani tipasat apaila Havet tujo haad darla Aani tukaa karla Havet tukapos jeso karal Aani raasrang so ujwaad kela Kududu daanche dolde ugrun Kaidiyang banponitli Shudkariyung Aani karan boshlelea Kalkiya karinitli Baya raadun Aavet tukar ni mundu orna Kududu daanche dolde ugrun Kududu daanche dolde ugrun Tače poveste sondremu kare Kududu daanche dolde ugrun Kudu daanche dolde ugrun Svejpora pli Pardjikšante so uaširba di ta Kudu daanche dolde ugrun 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 Amém. 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 So, Então, o que você quer dizer, é que você quer dizer, Porque não, no entro, aquele momento começou as novas de frutos, ele começou a partir do mundo, ele começou a fazer a impressão, ele estava a fazer, ele estava a partir do mundo, ele estava a partir do mundo. . . . O que é o que é? A palavra de Deus. E aí é a 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 o 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